Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz porque eu estou com uma convidada super especial e a gente vai fazer um vídeo muito legal que é Popular vs Nerd. Nossa, esse vídeo tá muito engraçado e também tô muito feliz. Então, já deixe seu like, já compartilhe isso com seus amigos, pra mim já bater logo 100 mil inscritos. Então, vamos parar de enrolar e roda a vinheta. Ai meu Deus, sempre acontece isso. Já passou 1 hora e 43 minutos e 10 milésimos e ainda, essa menina ainda não chegou. Meu Deus, vou esperar segundos e minutos também. Oi, cheguei. Desculpa o atraso, porque eu tava no shopping comprando a minha cola. Ai, também eu fui ver alguns looks, porque minha estilista, ai nossa, ela tá toda confusa, porque eu vou numa festa, hoje ou amanhã, tem que ver na minha agenda. Ai, eu vou numa festa e eu preciso de uma roupa. Ai, por isso, desculpa. E você sabe que a minha agenda é lotada, né? Pronto, já acabei. Sim, sim. Posso falar? Pode. Terminou? Sim. Finalmente! Posso falar agora, de novo? Pode. Já passou 1 hora e você não chegou. Eu acho que você esqueceu que a gente ia fazer uma slime, né? Também, a minha agenda é muito lotada, você sabe. Tá, mas enfim, de qualquer jeito a sua slime vai ficar pior até mim. Não vai não. Primeiro, eu sou nerd e sei pensar nas coisas. E eu sou também mais habilidoso. Não é não, e eu sou bem mais popular. E o pessoal aí de casa que vai votar com a slime ficou melhor. E com certeza vai ser a minha. Não vai não. Então vamos começar fazendo a slime. Sim, tá bom. Então já vou abrindo e já vou despejando. A minha não tá abrindo. Ela se vira aí. A minha vai ficar perfeita. Não vai não. A minha vai ficar bem melhor, porque olha essa cola neon ainda. A minha é transparente. A minha vai dar bem, mas não vai ficar assim. Não vai não. Não vai sim. Olha, a minha vai ficar muito grande. Gente, esse slime tá mara, mara, mara. Eu vou fazer uma selfie. Nossa, meus fãs vão adorar. Olha, meu Deus. Quer fazer também? Não. Chega, chega, chega. Tá bom, você devolve meu celular. Meu Deus, você não para. Me dá o borax. Ali, esse borax. Não, esse é o borax. Nós dois vamos ter que dividir. Nossa, a minha slime vai ficar perfeita. Você tá usando um perfume muito forte. Eu tenho alergia. Meu Deus, por que você não compra um perfume neutro? Eu compro um perfume que eu quero. E você que nem usa perfume? Porque eu sou neutro. A minha aqui vai ficar pronta. A minha vai ficar perfeita. Por que você riu do nada? Eu acho que eu vou fazer um stories. Tá maravilhosa a minha slime. Gente, olha essa slime super top que eu tô fazendo. Neon. Ai, eu amei. E quando ficar pronta, eu vou postar tudo pra vocês. Um beijo. Meu Deus, já acabou? Peraí, eu tô postando stories. Gostei. Daqui a pouco você não vai conseguir nem fazer sua própria slime. Não sei, sim. A sua não tá dando certo, hein? Tá. Acho que eu vou colocar a mão, hein? A sua não suja a minha mesa. Olha a minha slime que top que tá ficando. Que maravilhosa. Eu amei. A minha poça vai ficar bem melhor que a dele. Uhum. Ninguém já tá pegando o jeito. E eu vou colocar a massa de fria. Não quero deixar transparente. Eu vou colocar a minha espuma de barbeada. Mas acho que primeiro a gente vai precisar de um paninho, né? Você tem empregada? Tenho. Vamos chamar ela pra dar um paninho pra gente. Maria, por favor. A Maria só faz graça. Pode deixar aqui, Maria. Obrigada. Agora eu vou colocar mais a minha espuma. Pronto. Acho que tá bom. Agora eu vou mexer com a espuma. Ai, eu já fui viajar pra Disney esses dias. Nossa. Lá na Disney é um saco. Não é não. Eu fui esses dias pra Paris. Nossa. Muito legal. E eu fui no museu. Muito interessante. Ah, é aquele museu que tem a Mona... 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 Mona Lisa. Tá, sim. É sim. Lá tem bastante telas, esculturas e tal. Ai, eu prefiro bem mais a Disney. Porque tem os parques, montanhas, esculturas muito da hora. Prefiro estudar do que ficar brincando. Você vai viajar pra estudar? Lógico. O que eu... Quando eu crescer, eu vou ser o que da vida sem estudar? Você é meio estranho. Não sou estranho. Não é esse creme que você usa pra lamber esse cabelo ridículo? Para de falar do meu cabelo. Não. Olha o meu cabelo que lindo. Olha esse... Olha... Olha isso como que ele venta no vento. Nossa. Você faz muita piada. Eu tô rachando um pico. Olha o slime. Que lindo. Eu não sou cego. Toma na cara. Olha o tanto de espirma que você ainda tá usando. Que pro carro. Não, né? Olha a sujeira que você tá fazendo. Não é possível. Você colocou quebrante na minha slime. Não, coloquei não. A minha ficou bem mais melhor. Bem mais melhor. Olha como esticou. Vamos fazer o teste lá? Igual fazemos vídeos. Mas eu não sei, né? Porque você não assiste. Assim, primeiro a gente tem que ver o chique. Quando ela estica. Vai, vamos ver. Vamos ver qual estica mais. Nem gruda, ó. Ai. Agora vamos ver o clique. Vai. Daqui a pouco eu vou quebrar meus dedos com isso daqui. Olha o meu, dá mais líquido, ó. Ai, meu dedo. E agora a bolha. Calma aí. Deu certo. Olha. Não, tem que ir por estourado. Ah, nem sabe fazer bolha. Sei sim. Eu sei fazer bolha. Não, eu sei fazer bolha. Deixa eu ver. Nossa, você sabe muito bom. Olha isso. Ela só ficou, sabe, que nem gelequinha do nariz do monstro. Delequinha de cavalo. Deixa eu ver mesmo. Ah, e quer saber? Eu que quero ir embora. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Sair no shopping com as minhas amigas e muito mais coisas. Ah, mas antes de ir, eu vou fazer um story. Porque eu quero mostrar pra esse gole inteira que vocês usaram um pouco horrível. Pessoal. E a minha live foi bloqueada. Então eu ganhei um desafio. Você já falou isso? Ah, tá bom. Agora eu vou chamar o meu... Tchau. Tchau. Olha, gente, não sigam ele no Instagram, tá bom? Beijo. Pessoal, eu vou fazer pra vocês mensagem. Agora é que eu não desisto. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E essa é a convidada especial que eu gosto muito. A Gabi Sayuri. E eu queria agradecer muito pelo convite. Eu adorei fazer esse vídeo. E também eu queria pedir vocês seguirem lá no meu canal. Que é o canal da Sayuri. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vocês vão lá. Porque tem alguns vídeos, né? Porque eu ainda não tô postando muito. Mas eu vou começar a postar. Vai ter vídeo com o Léo também. Isso. E... Então é isso. Muito obrigada. Deixe o like. Deixe o like. Se inscreva. Ative o sininho da notificação. Compartilhe. Com seus pais. Com seus avós. Com a sua família toda. Com seus amigos também. Com todo mundo. Beijão. Tchau. Até a próxima. Até. Segue a Lola e eu também. Tchau. 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 Tchau.